Pois é, Paulo, continuamos nessa festividade, entregando os prêmios aos ganhadores desse show de prêmios do Sistema Portal de Comunicação. A dona Cesarina Lopes está aqui pessoalmente nos estúdios, ela estava acompanhando a programação, não é isso, dona Cesarina? Está feliz? Muito. Não esperava eu ganhar essa geladeira. Mas... E na hora do sorteio, que todo mundo estava aqui no ar, aí quando falaram o seu nome, a senhora se espantou. Não me espantei, na hora que a cantora começou a cantar, eu fui para o quintal, né? Aí eu tenho um rádiozinho pequeno, aí boto em cima lá, na minha área do quintal, para eu ficar ouvindo. Aí eu pensei que a rádio tinha terminado, porque eu dei uma saídinha. Aí eu digo, ah, não terminou ainda não. Aí de repente chamou o meu nome, eu digo, meu Deus, é eu. Estava ouvindo pela rádio, pela porta. Eu estava ouvindo na televisão. Aí aquela cantora não começou a cantar? No jornalzinho de São Luís. Aí eu fui para o quintal, eu levei meu rádiozinho, para onde eu vou, eu levo ele. Aí eu ouvi o meu nome, eu digo, meu Deus, é eu. No momento estava o seu esposo, a família toda, dentro de casa, reunida? O meu esposo estava, mas ele deu uma saída para deixar a menina fazer um trabalho, na casa de um coleguinha dela, na escola, da escola. Aí agora a geladeira linda, está feliz mesmo demais, né? De mar da conta, não esperava um presente como esse, dia das mães. Lindo demais o presente aí da Mapanet, né? Entregando aqui a ganhadora, a dona Cesarina Lopes. Vai continuar acompanhando a programação da TV Cidade. Há muito tempo a senhora já assiste o Balanço, né? Com certeza, com certeza. E aí, está feliz mesmo, de verdade? Demais, nunca tinha ganhado nada, ganhou uma geladeira, está bom demais. Aí, a dona Cesarina não estava acreditando no momento, quando saiu o nome dela, no momento do sorteio ao vivo, em cadeia com a Rádio Porta FM, TV Cidade. E aí foi a sortuda desse presentaço aqui, dessa linda geladeira, que foi o apoio da internet, Mapanet, lá de Barra do Corda. E é isso aí, Paulo, entregando os prêmios para os ganhadores. Isso demonstra, com certeza, sempre a seriedade e a transparência do sistema portal de comunicação. Então, está aqui, o presente é todo seu. E aí, vai vender, vai usar, o que ficou curioso também. Eu vou vender, eu vou vender. Vai vender, né? Vou vender. Está certo, então está aí. É isso aí, contigo nos estúdios, Paulo. E aí, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender.